E dia especial pra você ligado na tela da IEFOR, finalíssima da Covemol Sul-Americana. Eu sou Gustavo Milani, ao meu lado, meus comentários, é o que veio, falta pouco pro pontapé inicial. É Coríntia contra o Fortaleza. É um prazer estar aqui com você, Milani, pra transmitir essa final da Covemol Sul-Americana. A atmosfera no estádio tá incrível, todo mundo animado e vergonha, não é o que tem, não é o que se esperar. Tem tudo pra ser um jogácio. Pra você, o que começa jogando hoje, olha, Caio, é um 4-5-1, conta pra gente. Ele tá querendo proteger as áreas, posicionais, muito tanto, né, dificultando bastante a transição ofensiva da descansagem. Vai ir pra ver a IEFOR e trabalhar, tem importante que a galera se apresente lá na frente. Pode partir, tá com espaço. Perfeita, parte, o controleiro. Mas não tem um alto, bem perigo. É pra volta. Não tem um alto, bem perigo. Não tem um alto, bem perigo. Não tem um alto, bem perigo. Obrigado. 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 Sobrou o campo para o time jogar. 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 Sobrou o time jogar. Sobrou o campo para o time jogar.